Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, aqui é o Irmão Antônio Bahia, do programa Discípulos de Jesus. Hoje, sexta-feira, 3 de março de 2023, passando por aqui para deixar algo da parte de Deus, que se encontra em Marcos capítulo 12, versículos 41 ao 44, que tem como título, A Oferta da Viúva Pobre. Mas antes, peço que se inscreva nesse canal, dê o like, aperte o sino ao lado para quando eu postar novos vídeos, a YouTube te notificar. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, versículo 41 diz assim, Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhe, Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía todo o seu sustento. Meus irmãos, minhas irmãs, a maior oferta de todas foi da viúva. A passagem da oferta da viúva pobre destaca três lições importantes. Primeiro, Jesus observa os que vão ao gasofilácio. Ele não apenas está presente no templo, mas observa os adoradores. Ele observa atentamente como o povo traz suas ofertas. Ele vê o coração e o bolso. Ele vê o quanto cada um entrega e também a motivação com que cada um oferta. Meus irmãos, minhas irmãs. Dois, Jesus não se impressiona com a quantidade de... Ele espera proporcionalidade. Ele não se impressionou com as grandes quantias depositadas pelos ricos, mas destacou as duas boedas da viúva. A questão não é o quanto damos e quanto retemos. Não é a porção que damos, mas a proporção. Os ricos deram a sobra, mas a viúva deu uma oferta sacrificial. A Bíblia diz que devemos honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda. O dismo não é sobra, é primícia. Não é oferta, é dividida. Não damos dismo. Pagamos. Retê-lo é roubo. O dismo não é o máximo, é o mínimo. Não fazemos nenhum favor a Deus, entregando o que é dele. Não temos o direito de reter o dismo, nem de subtraí-lo. Meus irmãos, minhas irmãs. Não temos o direito de administrar o dismo, nem o subestimá-lo. Terceiro, o que é desprezível aos olhos humano, é grandioso aos olhos de Deus. Jesus disse que a viúva deu mais que os ricos, porque ela deu tudo. Sua confiança estava no provedor e não na provisão. Não devemos comparecer diante de Deus, de mãos vazias. Ele não vê apenas o que temos em nossas mãos, mas o que trazemos em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, na matemática de Deus, o pouco pode ser muito. E o muito pode ser pouco. Na matemática de Deus, o que conta não é a quantidade, mas a fidelidade. A prodigionalidade do amor. Jesus continua observando os que trazem suas ofertas ao gasofilácio. Ele conhece nossa renda, Ele conhece o nosso salário. Ele sabe se estamos trazendo o dismo e se estamos sendo generosos nas ofertas. Querido Deus e eterno Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, para te apresentar a vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Espírito Santo de Deus, que ele e ela vem entender que a maior oferta foi a da viúva. Porque mesmo pouco para os olhos dos homens, ela ofertou tudo o que tinha do seu salário. Enquanto os ricos ofertavam o que sobrava. E você, o que está ofertando a Deus nesse momento? Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar você nesta noite. Venha abençoar a sua família, a sua casa. E sempre lembre que Deus não precisa de nós. Somos nós que necessitamos de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar cada um. Em nome de Jesus.